Não se envergonhe de Jesus e da sua palavra, sustente, defenda por amor ao Evangelho Pode defender a tua fé, pode dizer que Ele cura, pode dizer que Ele salva, pode dizer que Ele transforma Não tenha vergonha de rirem de você, porque a melhor coisa do mundo é ser envergonhado por conta do amor ao Evangelho Ser perseguido, irmão isso é um presente, quando você é perseguido por amor a Cristo Isso é um presente, porque essa tribulação passageira não se compara a glória que está sendo preparada para nós No nome de Jesus, entenda, diga para as pessoas, eu sou do time dEle, Jesus